E aí gente, vamos começar mais um CEDOC FAC Dessa vez a gente vai entrevistar o Santiago Delap Que produziu o Nada Consta Ele estava fazendo dois projetos sinais ao mesmo tempo Então o Nada Consta estava com um orçamento baixíssimo Uma equipe bem reduzida e pouquíssimo tempo para realizar Mas ainda assim teve um resultado muito bom Vamos ver a entrevista com ele? Meu nome é Santiago Delap Eu sou cineasta e jornalista Me formei aqui na FAC em 2006 E o Nada Consta foi meu projeto final de graduação em audiovisual E o Nada Consta foi uma produção bastante corrida Sem muito cuidado Porque eu estava me formando tanto em audiovisual Quanto em jornalismo no mesmo semestre Então eu tinha duas monografias Dois projetos para escrever E a minha atenção, meu foco estava muito mais voltado no outro projeto No outro filme que era o Bem Vigiado O Nada Consta ficou meio de escanteio Então eu primeiro rodei o Bem Vigiado Montei e fui fazer toda a finalização em laboratório no Rio de Janeiro E no tempo que me sobrou eu fiz o Nada Consta Foram acho que três ou quatro dias no máximo de gravação Uma equipe super reduzida A menor equipe com que eu já trabalhei Que foi basicamente eu Uma diretora de arte que fazia também figurino E toda essa parte visual E um fotógrafo Ah, eu fazia câmera também Tinha um fotógrafo que fazia som E a equipe éramos nós três E os atores O Nada Consta foi bom Porque acho que justamente por causa dessa despretensão Eu não estava dando nada pelo filme Eu inscrevi ele no Festival de Brasília Mas por desencargo de consciência Porque tinha um trabalho Não ia deixar de participar E quando veio a premiação Com o prêmio de roteiro no Festival de Brasília Foi muito bom Foi inesperado Porque a gente realmente não dava a mínima para o filme E de repente a gente viu que tinha um potencial Ele tinha uma coisa original E ganhou outros prêmios também Ganhou um prêmio inclusive em Gramado Não a competição principal No Festival de Vídeos de Gramado O filme teve uma carreira Ganhou uns prêmios também No Festival Universitário do Ceará Noia E também no Guarnicê Já tinha feito dois filmes que não deram muito certo Tem muita gente que faz o primeiro filme e já arrebenta Então eu estava meio assim Acho que foi o estímulo que eu precisava na época Para poder continuar produzindo mais Pois é, então como era um filme sem muito recurso Feito na tora mesmo Daí a gente não pensou muito bem essa parte de efeitos especiais A gente precisava desse elemento do teletransporte E acabou fazendo da maneira mais simples que existe Que é basicamente você filmar com o tripé Você filma com a pessoa Depois filma sem Faz um jump cut no meio E a pessoa desaparece Não é segredo para ninguém A gente trabalhou também com uma linguagem de fotomontagem De narrativa através de fotos Para as viagens no tempo A gente mostra o passado e as transformações no passado Através de uma sequência de fotos A gente se inspirou muito nos filmes de ficção científica Acho que talvez o principal seja aquele filme Brasil Brasil o filme Do Terry Gilliam Que mistura bem esses elementos de um futuro burocrático Da opressão do indivíduo pela máquina do estado Então a gente seguiu bem essa linha E tentou trazer para uma abordagem brasileira Um contexto brasileiro Tem uma linguagem bastante forte também de videoclipe Que a minha influência Minha formação enquanto cineasta Vem muito da MTV De videoclipe e tal Dos filmes do Tarantino Então eu tenho essa coisa da linguagem clipada E acho que isso fica evidente ali na abertura do filme também Bom, agora eu estou nessa transição do curta Para o longa-metragem Já fiz seis curtas O último deles foi o Ratão Então estou também nessa fase de divulgar o Ratão Ele está no final da carreira dele pelos festivais E hoje em dia estou trabalhando na TV Câmara Ou seja, é um serviço público Eu sou concursado Então estou sendo muito influenciado por esse ambiente Existe realmente um universo do serviço público Tipos, pessoas, características Enfim, toda uma cultura de serviço público no Brasil Que eu acho muito interessante E estou querendo resgatar muitas das ideias Que eu tive no Nada a Consta Fazer um filme híbrido de comédia Com ficção científica E uma pitada de romance também Uma comédia romântica Na verdade com pitada de ficção científica Chamada Licença-Prêmio A gente acabou de conferir com o Delap Como foi a produção do filme Agora vamos ver o resultado final A gente acabou de conferir com o Delap A gente acabou de conferir com o Delap Próximo Bom dia, gatão Bom dia, gatona E aí, o que vai ser? Uma passagem para a lua, por favor De ida e volta? Hã? Não, não Só de ida Ah, tá Qual que é o motivo da viagem, hein? Vou me casar, gatona Ai, com uma lunática, aposto Seus documentos, por favor Peraí, tá faltando um documento aqui Faltando um documento? Como assim? É o Nada a Consta Nada a Consta? Mas eu nunca ouviu falar desse documento antes Ai, desculpa É um decreto novo Foi criado tem 15 minutos Mas isso é um absurdo Você sabe como é que são Esses robôs do governo, né? Malditos robôs Mas... Mas como é que eu faço Para conseguir esse documento, afinal? Olha, você pode conseguir Lá no cartório central Se você quiser Eu posso te teleportar para lá Não, mas eu só queria fazer Graças a Deus, cara É que que eu tiro nada Registro 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 594 Alpha 637 Gama 823 Asterisco 08 59 o quê? 594 Alfa 637 Gama 823 Asterisco 08 Senhora Laís Gomes da Silva Chateada de informar Mas a senhora já morreu Como assim? Asterisco 08 08 Ah E aí, meu amigo Ah Randal do Congo Naya O que é que você é, mãe? O que é que eu posso te ver? Eu vim aí tirar um nada consta Será que rola? Ah Eeeh Não dá Você não vai poder tirar esse nada consta, não Como é que você não pode tirar nada consta? O senhor esteve envolvido no protesto Como assim? Que protesto? Em maio de 2007 O senhor participou de um protesto Contra o governo mundial Controlado pelos robôs Meu amigo Os robôs não ganharam O que diferença faz? É A diferença é justamente essa Os robôs ganharam Mas e como é que eu vou fazer? Eu preciso viajar pra lua, cara Vou me casar Você sabe perfeitamente Como é que pode resolver esse imbróglio, não é? Você não tá sugerindo que eu... É Né É Né É É Você tá realmente falando em... Viajar no tempo? Puta que pariu, cara Cuidado com esse negócio aí Fala baixo Xé, pai Palavra Mas eu já ouvi histórias terríveis Sobre gente viajando no tempo Já ouvi falar de gente que mudou de sexo Acontece E até pior Gente que teve morte instantânea Aí é contigo Se você acha que vale a pena Tudo bem O que é 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 Música Você também não precisa viajar no tempo, você pode mandar um e-mail, um telegrama, um torpedo Tudo bem, tudo bem cara, eu topo Como é que eu vou fazer? Qual o jeito mais barato? Ô, telegrama Posso ditar? Pode, dita Bom, então anota aí Deixe os robôs em paz Bom Case-se com Paula Harrison Ponto Só isso? Só? Pra que dia? Manda pro dia do protesto Fui Não Fui Fui No Fui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou eterno nessa Brasila E aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse programa com o nada consta do Santiago de Lape Inclusive eu vou pedir licença pra vocês que eu já vou resolvendo as coisas pro próximo episódio Legenda Adriana Zanotto